Ô Biel, agora um cavalo bom, um cavalo bom de boa, um cavalo grande, um cavalo comprido, com muita régua, querendo o gado mesmo, um cavalo voando, só quer o cavalo correndo mesmo. Não, 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 pera, 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 eu tenho um cavalo, eu tenho. Para vender, padre? Tenho, agora é 12 mil. O cavalo não sei quem quer afundar o bolso, pode ser casquinha não. Agora o cavalo é entrando, entrando. Não pega muito na rede dele não. Que que ele é querendo empurrar, desembestando, azedo. Mas e qual é esse cavalo que você tem? Oxente, pede bomba. A hora é doce. Tá, vocês estão mangando num gado. Doze mil, padre, pede bomba. Se você correr nele, você se apaixona. Por quê? É gostoso, delicioso, desmanchando assim para o gado. E baba? Não pode pegar muito na rede não, libere, dê a mão, dê uma controlinha no final lá. Agora assim, quando ele baba, é para pegar o gado daqui para aí. Quando ele baba? Quando ele baba, aquela raiva ali é tudo na vida dele. É não? É tudo na vida dele. Doze mil. Agora tem que afundar o bolso. Mas você vê no barco... Não tira um real para nada. Hã? Não tira um real para nada. Doze mil. Bata o martelo em aqueles... Aqueles corpos que tem. Mas você vende fiado? Nunca. Hã? Fiado nem vendo. Tomando na... Para a casa da besta fera. Mas nem o patrão paga na metade e a metade num bicho? Nem para minha mãe se ela viesse. Que comprar fiado, meu cavalo eu não vendia. Por que seu cavalo é assim desse jeito? Porque meu cavalo é bom. Eu vou estar vendendo assim fiado. Não tira para estar pagando, não. É para ir prancha. Quer comprar meu cavalo, compra. É desse jeito. Agora é bom. Pode liberar a mão. E baba? Tá. Baba e co...